Queridos, eu sou uma pessoa que amo estudar. Eu gosto de estudar até quando eu estou de férias. Quando a gente sai para viajar, Lília liga a TV, assiste alguma coisa, às vezes uma mensagem, eu estou ouvindo a mensagem e estou lendo um livro. Eu digo para ela, ela fala, mas descansa um pouco a mente. Eu falo, não, para mim estudar é descansar a mente. Eu amo estudar. Mas eu amo também igualmente quando Deus me traz uma mensagem pronta. De quarta para quinta-feira eu acordei três horas da manhã com uma palavra pronta. Eu escrevi no celular correndo porque eu tinha medo de dar uma chacoalhada na cabeça e a mensagem sair. Porque às vezes Deus fala com a gente em sonhos, né? E Deus começou a me falar do extraordinário poder que existe numa semente. Você já passou alguma vez em algum lugar onde haja árvores muito grandes? Existem árvores, queridos, que vivem centenas de anos. Árvores que vivem até de mais de mil anos. Árvores que, se você for abraçar o tronco, precisa de mais de dez homens. Árvores que chegam a setenta, oitenta metros de altura. Aquela árvore enorme, extraordinária, veio de uma semente. Outras árvores, como por exemplo, aquele cajueiro. Vocês já ouviram falar do maior árvore do mundo? É um cajueiro que está no Nordeste. São centenas de metros que aquele cajueiro se estendeu com as suas folhas, os seus galhos, os seus frutos. Veio de uma semente. Não é extraordinário isso? O poder de uma semente. Agora você também. Você sabia que você veio de uma semente? Quantos aqui sabem o que a palavra esperma significa? Semente. Vem do grego, semente. No latim é semen, que também significa semente. Cutuca a pessoa do lado e diga assim, quem diria, hein? Você veio de uma sementinha. O tema da mensagem de hoje é, sementes superpoderosas. Cutuca o irmão do lado e diga assim, você é uma semente superpoderosas. Hoje, portanto, nós vamos falar de sementes. Nós vamos fazer uma reflexão profunda sobre a semente. Sobre para que ela existe, o seu propósito, qual a sua finalidade, qual o seu potencial. Vamos ler a palavra de Deus que está lá em Mateus, capítulo 13, versos 1 a 9. E aí, sementes superpoderosas. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que ele entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo às ases, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, então, compara o reino de Deus a um semeador que sai a semear sementes. E nós já ouvimos diversas pregações a respeito disso. Mas o foco da minha mensagem hoje é sobre a semente em si. E o interessante é que, depois que ele conta a parábola toda, ele diz, enfim, diga, enfim. Enfim está falando da finalidade. Depois de semear sementes em bons e maus solos, Para que você entenda o processo de Deus na vida de uma semente, você tem que começar entendendo o seu propósito. Diga assim, toda semente tem um propósito. E, em primeiro lugar, nós vamos, então, ver o propósito de uma semente. Qual é o propósito de uma semente, irmãos? Qual é? Frutificar. Germinar é o primeiro processo, a primeira parte do processo. É dar frutos. Mas há um outro texto, em 2 Coríntios, capítulo 9, que também nos fala sobre as sementes e qual o propósito de Deus para ela. Nós vamos ler os versos 10 a 12, mas vamos nos ater ao propósito. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, aqui está falando de Deus, tá? E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças. O texto aqui está dizendo que quem dá semente ao semeador é Deus. E ele vai dizer, então, qual que é a finalidade de uma semente. Vamos ver a última parte do texto. O texto diz... Vamos ler junto por que o serviço? Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Aqui nós vemos dois propósitos. O primeiro propósito da semente é alimentar alguém. Sim ou não? Aqui no caso, Deus está falando de dinheiro. Está falando de ofertas como sementes. E ele diz que esta semente, quando é semeada, quando a oferta é dada, não só de maneira generosa supre ao necessitado, mas também faz o quê? Dá glória para Deus. Qual é o propósito de uma semente? Diga em primeiro lugar, frutificar, alimentar, suprir. Diga em segundo lugar, dar glória para Deus. Amém? Cutuca a pessoa do teu lado e diga, você é uma semente. Diga assim, como semente, eu sou o suprimento de Deus para a vida de alguém. Como semente, eu dou glória para Deus. Quando a minha vida é generosa. Amém, irmãos? Eu citei um texto que fala sobre oferta financeira, mas eu quero que você amplie a visão. Imagine-se como uma semente. Quando você se torna suprimento na vida de alguém, quando você é generoso, generoso em amor, em carinho, em cuidado, em atenção, aquela pessoa se torna suprida. Veja num casamento, por exemplo. Hoje em dia, os casamentos começam e acabam antes de um ano. O camarada não saiu nem da adaptação, já está querendo mudar de mulher ou de marido. Se você for para a sua esposa, o alimento para a alma dela. Se você for para o seu marido, o alimento para a alma dele. E com generosidade você suprir as suas necessidades emocionais, aquilo vai redundar em glória para Deus. Se você está falando de oferta financeira para o reino de Deus, aquele que tem mais, recebeu mais sementes de Deus. Ele semeia mais. Quando semeia, aquelas sementes produzem frutos. E aqueles frutos são comidos por aqueles que estão recebendo aquela bênção. Aquilo gera provisão na vida de alguém e redunda em glória para Deus. Diga para a pessoa do teu lado, Deus te deu muitas sementes. Diga, eu sou uma semente. E o propósito de uma semente é gerar frutos. E é também dar glória para Deus. Amém? Glória a Deus! E quando você compreende o propósito da semente, você descobre que a promessa que Deus fez aqui, vai se cumprir na sua vida. Em primeiro lugar, ele diz, lá em 2 Coríntios 9, de 10 a Deus, 12. Aquele que dá semente a quem? Ao que semeia. O que Deus está dizendo é o seguinte. Gente, eu dou semente para você semear. Se você comer a semente, ela não vai cumprir o seu propósito. Aquele que dá semente ao que semeia. Olha o que ele diz mais. E pão para alimento também suprirá. Diga, suprirá. E aumentará. Diga, aumentará. A vossa sementeira. E multiplicará. Os frutos da vossa justiça. Enriquecendo-vos em tudo. Para toda generosidade. A qual faz que por nosso intermédio, sejam tributadas. Graças a Deus. Qualquer que seja a semente que Deus te deu. A sua inteligência. Os seus dons. O seu expertise. Diz. A tuas experiências. O seu dinheiro. Deus está dando como semente. Para semear. Produzir frutos. Generosamente abençoar o reino. E Deus promete. Ao que semeia. Ele aumenta a sementeira. Este é um princípio. Deus olha lá do céu e vê. Este camarada está usando os dons. Então eu vou aumentar. A unção que está sobre ele. Amém ou não? Por exemplo. Dom de cura. Você recebeu um dom de cura. Isto é uma semente. É uma semente. Que vai frutificar. E o fruto deste dom de cura. São pessoas curadas. E glória para Deus. Se o indivíduo não ora por ninguém. O que vai acontecer com a unção dele? Vai acabar. Porque tudo aquilo que você recebe. Um dom. Uma capacidade. Um presente. Uma dádiva. Dinheiro. Tudo precisa ser usado. Para cumprir o seu propósito. Diga assim. Uma semente super poderosa. Tem dois propósitos. Diga gerar frutos. Para suprir. Aos necessitados. E em segundo lugar. dar graças e glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Dizer glória a Deus. A semente querida. Querido. Ela tem uma característica. Muito interessante. Ela precisa. Da ação. De alguém. Você sabe que você nasceu. Porque o papai e a mamãe resolveram se alegrar. Posso conversar com gente grande aqui? Só um nasceu do Espírito Santo. Todos os demais. Nasceram como resultado. Do amor. Ou da paixão. Ou até do descuido. De um homem e de uma mulher. E a semente. Que é o sêmen. Só chegou ao óvulo. Que nada mais é o terreno. Onde ela frutificou. Porque alguém. Fez o que devia fazer. Ou o que não devia fazer. Se você olhar para todas as outras sementes. Elas não se plantam sozinhas. Um lavrador. Ele lança sementes na terra. Ele ara a terra. Ele trabalha a terra. Mas a semente não chega lá no solo sozinha. Precisa de alguém agindo. Aqui no texto que Jesus contou. É o lavrador. Mas a semente na natureza. Muitas vezes é levada pelo vento. Sim ou não? Outras vezes. Ela é levada. Por um beija-flor. Por uma abelha. Outras vezes. Deus é assim. Ele é tremendo. É levada pelo cocô. Do elefante. Você sabe que por que o elefante é tão importante na savana? Porque ele come muita coisa. E dentre as folhas que ele come. Ele come sementes também. Então quando ele defeca. Aquele cocô. Vai fazer uma árvore nascer. Então é muito importante que você entenda. Esta é a característica da semente. Ela precisa de um agente. Que seja instrumento de Deus. Para lançá-la no solo. Para o qual Deus a preparou. Amém? Cutuca o teu irmão do lado e diga. Você precisa ser um agente. Um semeador. Para que a semente chegue ao solo. Amém? Toda semente. Sai da mão do semeador. Como um ato de fé. Ele joga a semente. Ele joga a semente. Ela cai no solo. Ele não vê o que está acontecendo. Mas ele rega. Ele aduba. Ele espera. E de repente. Aquela semente rompe. Aquele solo. E cresce. Na direção. Do seu propósito. Deus me mandou. Deus me mandou te dizer. Que você também. É uma semente. Para a qual ele tem um propósito. E Deus usou de muita gente. Muitos agentes. Para que você chegasse aqui hoje. Primeiro os seus pais. O seu pai. Plantou. A sua semente. No óvulo da sua mãe. E lá no útero. Você cresceu. Até que viesse ao mundo. Na vida. Nós temos muitos agentes. Que nos ensinam. Que nos semeiam. Que nos enviam. Que nos lançam. Até o momento. Que a gente cumpra o propósito de Deus. Para a nossa vida. Amém. Você se lembra de pessoas. Que te lançaram. Que te semearam. Que você é grata. Pela vida delas. Diga assim. Sementes super poderosas. Tem propósitos. A segunda reflexão. É que. Há um território da semente. E o território da semente. É o solo. Por exemplo. Peixes vivem aonde? Na água. O que acontece com o peixe fora d'água? Morrem. Pássaros foram criados para voar. E sementes. Foram criadas para onde? Para o solo. Para serem semeadas. Entenda uma coisa. A semente só vai alcançar o seu propósito. Quando ela estiver no solo. Na saca. Ela não é transformada. No armazém. Ela não é transformada. Na mão do semeador. Ela não é transformada. Diga sementes. Tem um território. Onde o poder que está nelas. Vai se manifestar. É o solo. Amém. Na própria parábola que Jesus conta. Ele diz que há vários tipos de solos. Alguns solos são ruins. E ali naquela parábola. A semente é maravilhosa. A semente é comparada. Com a palavra de Deus que está sendo pregada. Agora. Alguns solos. Nos quais aquela semente caiu. Não eram bons. Então não adianta você ter uma boa semente. Tem que ter um bom solo. Amém. E na parábola. Primeiramente a gente entende que o solo é o coração das pessoas. Mas eu quero extrapolar. Eu quero ir além. Eu quero. Que você me ajude a desenvolver esse pensamento. O solo meu querido. Em primeiro lugar. É um lugar de morte. Jesus ele diz certa vez. Usando ainda a mesma figura. Ele diz assim lá em João. Capítulo 12. Versículo 24. Em verdade. Em verdade. Vos digo. Se o grão de trigo caindo na terra. Não morrer. Fica ele só. Mas se morrer. Produz muito fruto. Fruto. Imagine-se como uma semente. Deus tem um DNA em você. E esse DNA. Diz o que você vai se tornar. Neste mundo. Mas o que Deus está dizendo para você agora. É que assim como o grão de trigo. Antes de viver. Para o seu propósito. Teve que morrer. Você vai ter que morrer também. Muita gente. Está passando por um processo agora. De tratamento de Deus. As coisas não dão certo. Às vezes você está passando por uma enfermidade. Às vezes você está passando por um perrengue na vida financeira. Às vezes você está passando por uma perseguição no teu trabalho. E você sente que você está naquele tempo. Que Deus está tratando com você. E você está morrendo. E eu hoje profetizo para você querido. Este é o processo de Deus. De colocar você num solo onde você vai morrer. Mas você vai ser transformado. E vai viver. E vai romper a terra. E vai crescer para o propósito que ele tem para a tua vida. Amém ou não? Glória a Deus. Deus olhou para o clamor do povo de Israel. E quando ele chama Moisés. Ele dizia. Eu ouvi o clamor do meu povo. Por isso eu estou te chamando. Para você ser o libertador. Moisés era a semente de Deus. Que iria trazer a resposta às necessidades do seu povo. Mas quando ele nasce. Quando ele nasce no solo em que ele foi plantado. Ele chega num tempo em que o faraó. Estabeleceu um decreto. Onde todo menino macho deveria morrer. Mas aquilo que o diabo preparou para a morte. Deus preparou para a vida. E para a glória de Deus. E sabe querido. Um homem. Diga um homem. Dentro de um propósito de Deus. Pode fazer grandes coisas. Um homem. Deus não precisou de um exército. Para libertar o povo de Israel. Ele precisou de uma semente. Que caiu no solo. E morreu para viver. E Moisés passou por muitas dificuldades. Um processo longo de morte. Primeiro foi arrancado da sua família. Foi criado num palácio entre os egípcios. Depois foi exilado por 40 anos no deserto. E só quando tem 80 anos de idade. Aquela semente começou a frutificar para o seu propósito. Quantos aqui estão achando que está demorando a bênção? O pastor Daniel sempre cita aquele verso, né? A demora da promessa. O que faz? Adoece o coração. E o Senhor me manda te dizer. Que o teu coração muitas vezes não vai adoecer. Ele vai morrer. Para que um novo coração possa ser ressuscitado. Você vai nascer de novo. E eu profetizo hoje sobre a vida de todos que aqui entraram. Que você não é uma pessoa qualquer. Você é uma semente de Deus para este mundo. E o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Então esteja pronto para morrer. Porque aquele que se dispõe a morrer. Vai nascer de novo. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aplauda mais. Libere a extensão. Quantos de vocês percebem que o mundo hoje está vivendo num caos? Caos espiritual. Caos moral. Caos de intelecto. As pessoas não têm a verdade. Não conhecem a verdade. Estão correndo atrás de coisas. Deus precisa de sementes. Porque onde chega uma semente que frutifica o deserto. Reverdece. Amém? Bill Johnson. Pastor da igreja Bethel. Eu vi uma mensagem dele ontem. Ele falou isso. Uma coisa que eu achei muito interessante. Eu vou repetir aqui. Ele disse que a igreja. Foi criada. Para impactar esse mundo. Presta atenção. Porque o que eu vou dizer aqui vai mudar a sua vida. Você não foi criado. E Deus não te salvou. Simplesmente para que você escapasse do inferno. Você foi criado e salvo. Para trazer o céu para a terra. Você está me entendendo? A salvação da tua alma. É só o primeiro propósito de Deus para a tua vida. Você foi criado para impactar o ambiente que você está. Você foi criado para entrar no lugar e trazer paz. Jesus quando entrava no lugar. Ele falava. Shalom Alechem. Deixe-vos a minha paz. Paz a vocês. Você foi criado para mudar o ambiente onde você está. Para trazer bênção, esperança, alegria, vida, fé, restauração, restituição. Amém irmãos? É isso que uma semente faz. Então, para que isso aconteça na sua vida. Deus partilhou de dois elementos muito importantes. O primeiro é a autoridade. Diga autoridade. E o segundo é poder. Quando Jesus ressuscitou. Ele chamou os discípulos e disse assim. Olha gente. Eu vou ter que ir para o Pai. Mas tem o seguinte. Toda autoridade. Me foi dada nos céus e na terra. Por isso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho em todas as nações. Diga assim. A autoridade. Tem a ver com o propósito. Qual o propósito da tua vida? Semente. Diga frutificar. Não é ficar árido. Qual o propósito da sua vida, meu irmão? Frutificar. Em quê? Na vida financeira? Diga também. Na vida pessoal? Na vida familiar? Na vida espiritual? Porque tem gente que pensa que Deus te chamou para você frutificar em uma área. Mas Deus te fez uma semente para que em todas as áreas da sua vida você caia na terra e frutifique e dê frutos e cresça e multiplique e abunde para a glória do seu nome. Aplauda mais. O que você está recebendo aqui é alimento sólido. Deus te criou para brilhar. Diga, Deus me criou para brilhar. Não é a sua luz. É a luz dele. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então é muito importante que você entenda que a autoridade está ligada ao propósito. Jesus falou, estou dando para vocês a minha autoridade, porque eu estou indo embora, mas vocês vão ficar aqui. E a minha autoridade eu dou para vocês. Então eu declaro sobre a sua vida que você não vai ser um indivíduo bege. Quem me conhece sabe que eu não suporto bege. Porque bege é aquela cor que não é nada. Eu gosto de cor. Eu sou um indivíduo passional, italiano. Eu gosto de cor. Olha como está bonito o verde esse negócio aqui. Só falta botar uma roda ali no meio assim. Estou brincando. Deus não te criou para ser bege. Deus te criou para brilhar. Brilhar a luz de Cristo. Porque a autoridade de Deus vai abrir portas na sua vida. Onde você for. Então ainda que o diabo se levante e te acuse. E diga que você não vai prosperar. Que você não vai vingar. Que o teu negócio vai quebrar. Você vai dizer, Satanás, sai da minha frente. Porque eu estou aqui em nome de Jesus. Para que o reino de Deus seja manifesto. Através da minha vida. Amém irmãos. A autoridade está ligada ao propósito. Mas poder. Que é a segunda bênção que o Senhor dá. Jesus disse para os discípulos. Eu vou para o céu. E vocês fiquem aqui em Jerusalém. Até que o que? Até que do alto sejais revestidos de poder. O poder do Espírito Santo veio com o encontro. Diga assim. A autoridade tem a ver com o propósito. O poder tem a ver com a presença. Querido, você é uma semente super poderosa. Dentro de você, Deus criou um DNA. Para que você cresça e frutifique. E não importa o que você faça. Você seja instrumento de multiplicação. De bênção. Para primeiro alimentar os necessitados. E em segundo lugar, a tua vida vai trazer glória para Deus. Quando uma pessoa ora por você. E você é curado. Como é que você fica com aquela pessoa e com Deus? Grato. Quando uma pessoa abre uma porta para a sua vida. Como é que você fica? Grato. Deus quer te usar. Cutuca o teu irmão do lado. Eu sei que tem gente que não gosta. De vez em quando. O pessoal da internet olha. A tua palavra é maravilhosa. Mas para com esse negócio de cutucar. Querido, nós somos pentecostais mesmo. A gente gosta de um povo que se expressa. A gente gosta de um povo que fala. Que declara. Então se não gostou, não precisa ouvir. Mas Deus te criou, meu amado. Para frutificar. Para abençoar alguém. E através deste propósito. Dar a glória para Deus. E para isso. Ele te deu a autoridade que está ligada ao chamado. E poder que está ligado à presença de Deus. Amém? Diga assim. A semente tem um propósito. Diga. Abençoar alguém. E glorificar a Deus. Diga em segundo lugar. A semente. Tem um território. Diga. A semente só cresce. Se estiver no solo. E olha querido. Não existe melhor solo. Do que o reino de Deus. Não tenha dúvida. Quando a Bíblia fala. Que o reino de Deus. É semelhante. Ao semeador que está semeando. O coração do homem. Que está ali sendo visto como uma boa semente. É o coração do homem. Que. Creu. No reino de Deus. E se dispôs. A ser plantado no reino de Deus. Entenda algo. Quantos aqui precisam que Deus prospere a tua vida financeira? Qual a diferença entre você ter 10 milhões e 100 milhões? Vamos combinar. Eu vou refazer a pergunta. Tem gente que está dizendo assim. Pastor eu queria ter 100 contas na carteira. Qual a diferença? Eu estou citando duas cifras. Em que indivíduo tem tanto. Que ele não consegue gastar. Aí alguém vai dizer. Não. Consegue sim. Quando muda o padrão. Muda tudo. Não é? Mas. Vamos falar de uma vida. Em que você. Tem que. Viver. Viver bem. Com abundância e tudo. Não faz diferença. Você tem 10 ou tem 100. Por que que Deus vai te dar 100? Para que você tenha mais sementes. Para semear. Não é para que você tenha mais sementes. Para comer. Mas é para que você tenha mais sementes. Para semear. E querido. Eu li um texto. Que foi a palavra de Deus. Que disse. Que se Deus olhar para o teu coração. E perceber. Generosidade. E entendimento do propósito. Que você vai usar semente. Para semear. Para o reino. Que que ele vai fazer com você. Aumentar a sementeira. Vai abençoar com o pão. A sua necessidade. Vai multiplicar os seus frutos. E vai enriquecer. Tem gente que detesta. Quando a gente fala dessas coisas. Mas. Meu querido. O dinheiro. Do mundo. Está na mão dos ímpios. Por que? Porque os crentes. Não tem visão. Não entenderam. Que quando eles recebem de Deus. Uma benção. Repara o reino. Amém ou não? Satanás. Mamon. Está dando as suas sementes. Para que o mundo. Invista naquilo que é. Pernicioso. Deus quer abençoar a tua vida também. Com sementes. Para que você abençoe o reino. Amém. Quantos querem receber. Diga. Eu creio em nome de Jesus. Mas é importante que você entenda. Que o solo não é só lugar de morte. O solo é lugar de metamorfose. A semente na mão do semeador. Na saca. Ou no armazém. Ela não muda. Ela não se transforma. Mas quando ela cai no solo. Ela começa a passar por uma metamorfose. Eu quero que você entenda uma coisa. Ninguém é imutável. Se você é uma pessoa que diz assim. Não. Eu penso assim. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vou morrer assim. Você é uma pessoa que não entendeu. Que é na transformação da sua vida. Que você vai crescer. E vai alcançar o seu propósito. Amém. Quantos aqui já mudaram. Sentiram que mudaram. Pensavam de um jeito. Em alguma coisa. E hoje pensam diferente. É assim que Deus faz. E o solo. Ele é o ambiente. No qual Deus vai te dar experiências. Para que você mude. E mude para melhor. Contuca o teu irmão do lado. Diga. Deus quer te mudar para melhor. Então você. Meu querido. Que é aquele indivíduo. Ah. Eu a vida inteira fui assim. Eu sou bravo. Você é bravo. Mas Deus sabe te amansar. Comigo é assim. Escreveu. Não leu. O pau comeu. O pau vai comer do teu lado. Deixa o Espírito Santo mudar a tua vida. Porque quando a gente passa pela metamorfose de Deus. A gente cresce na direção do propósito. O solo é um lugar de provisão. É no solo que Deus nos dá os nutrientes. A água. Para que a gente possa crescer. O solo é um lugar de proteção. Jesus quando cita a parábola. Ele diz que a semente que caiu na beira do caminho. As aves do campo vieram e comeram. E as árvores ali representam o diabo. Mas quando a semente entra no solo. Ela está protegida. Então se você sente que você está debaixo da terra. Que você está morrendo. Que as coisas não estão acontecendo. Que você não está vendo o propósito de Deus. Pode ter certeza. Deus está te mudando. Daqui a pouco aquela casca vai se romper. Daqui a pouco uma semente vai germinar. Daqui a pouco você vai romper. E vai sair da terra. Vai se tornar uma plantinha verde. E vai crescer. Até a estatura. Para a qual Deus te criou. Amém? Aplauda o Senhor. Diga eu creio. Em terceiro lugar. Eu quero dizer que há vários tipos de sementes. Você é uma semente. Semente dos seus pais para o mundo. Para o planeta terra. Sua fé é uma semente. É uma semente. Quando a Bíblia diz. Sobre a semente de mostarda. Que é capaz em questão de seis meses. Sair de uma pequena sementinha. Uma árvore de nove metros de altura. A fé é capaz de fazer isso. E quando a Bíblia fala. Mas eu não preciso. Eu não tenho fé. Se você tiver uma fé. Do tamanho. De um grão de mostarda. Se for genuína. Mesmo que seja pequenininha. E ela for aguada. Pela palavra de Deus. Se você. Se juntar com pessoas. Que vão regar a tua fé. Você vai deixar de ter uma fé. Desse tamanhinha. A tua fé vai crescer. Vai se tornar frondosa. Pessoas vão vir se alinhar nos seus galhos. Pessoas vão se esconder debaixo da sua sombra. Porque você é uma pessoa de fé. Amém. Quantos aqui tem a fé hoje? Então diga. A minha fé. Como a semente do grão de mostarda. Vai crescer. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. O dinheiro é uma semente. O texto de 2 Coríntios 9. Deixa claro. E eu vou fazer uma afirmação aqui. Que mais para frente eu vou fundamentar. O dinheiro. Não é uma moeda. O dinheiro. É um instrumento. Extraordinário. Para a transformação do ambiente. Só que por trás do dinheiro tem um espírito. Você já ouviu falar sobre isso? Ou por trás do teu dinheiro está Deus. Ou por trás do teu dinheiro está Mamon. Mamon. Essa é uma palavra que aparece três vezes na Bíblia. E uma vez ela é repetida em um texto paralelo. Mamon era um Deus. Babilônico. Do dinheiro. E quando diz Jesus. Que uma pessoa não pode servir a dois senhores. Ou vai adorar a Deus. Ou a Mamon. Ou vai agradar um. Ou vai aborrecer a outro. A Bíblia deixa muito claro. Que se o dinheiro está por detrás do Espírito de Deus na sua vida. Se o fundamento do teu dinheiro é Deus. Ele será servo da sua vida. Mas se o dinheiro estiver debaixo da égide. Da influência de Mamon. O dinheiro será o seu Senhor. Diga assim. Quem serve a Deus. O dinheiro é servo. Quem serve a Mamon. O dinheiro é Senhor. E a palavra Babilônia. Significa Babil. Portão. Para Deus. Quando é separado. É portão para Deus. E eles construíram aqueles igurates. Para chegarem até Deus. Por si mesmos. Mas Babel. Quando é juntos. Aqui é um trocadilho. Significa. Confusão. Então entenda uma coisa. Porque muita gente está amarrado pelo dinheiro. Porque o dinheiro é a segurança dele. Se o dinheiro é a tua segurança. E você tem medo de perder. Então é Mamon que é a influência sobre a tua vida. Mas se você serve a Deus. Você não vai ser escravo do dinheiro. O dinheiro vai ser o teu servo. Porque a tua segurança. Está em Deus. Entenda uma coisa igreja. Esse é o tempo de maior crise. Que o Brasil já viveu. Eu não me lembro de ter vivido algo assim. Mas o território da crise. É o território em que a semente deve germinar e frutificar. Eu não tenho dúvida. De chegar aqui na autoridade do nome de Jesus. E profetizar para a tua vida. Se você entender esse texto. Que quem te dá a semente é Deus. E ele dá para o semeador. Para que quando este semeie. Ele aumente a sementeira. E esta sementeira frutifique. Multiplique. E enriqueça. Para quê? Para toda a generosidade. E para a glória de Deus. E para que muitos deem graças a Deus. Deus está me mandando dizer a esta igreja. Que aquele que entender este propósito. Neste período de grande escassez. Portas extraordinárias. Vão se abrir na tua vida. E as pessoas vão dizer. O que é isto? Você vai dizer. É Deus na minha vida. Porque eu não tenho. Eu não sou servo do dinheiro. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Amém? Aplauda o Senhor. O Deus está declarando isso para você. O apóstolo Pedro. Certa vez. Chegou para Jesus. Lá em Mateus. Capítulo 19. Versos 27 a 30. Ele fez a seguinte pergunta. Então lhe falou. Pedro. Eis que nós tudo deixamos. E te seguimos. Que será pois de nós? Jesus respondeu. Em verdade vos digo. Que vós. Os que me seguisteis. Quando na regeneração. O filho do homem se assentar no trono da sua glória. Também vós assentareis em doze tronos. Para julgar as doze tribos de Israel. Esta palavra é para os doze apóstolos. E todo aquele. Olha para o irmão do teu lado e diz. Agora é para você. Que tiver deixado casas. Ou irmãos. Ou irmãs. Ou pai. Ou mãe. Ou mulher. Ou filhos. Ou campos. Por causa do meu nome. Receberá muitas vezes mais. E herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos. E os últimos primeiros. Pedro pergunta para Jesus. Escuta Jesus. Nós. Eu abandonei minha vida de pescador. Meu barco não serve mais para nada. E agora? O que vai ser de mim? Jesus falou. Quanto a vocês. Os doze. Vocês vão governar. Vocês vão governar. Juntamente comigo. Vão sentar nos doze tronos. E vão julgar as doze tribos de Israel. Mas os demais. Todo aquele. Que deixar. E aí ele cita uma lista de coisas. E deixar. Não é o cara que abandona a mulher. Não. É o camarada. Que. Coloca Deus em primeiro lugar. A sua esposa não pode ser o seu ídolo. O seu marido não pode ser o seu ídolo. Os seus filhos não podem ser os seus ídolos. A tua casa não pode ser a sua segurança. A tua profissão não pode ser a sua segurança. Porque se você colocar isso diante de Deus. Jesus está prometendo. Tudo aquilo de que você abrir mão. Por minha causa. Você vai receber muito mais. Aqui na terra. E ainda a vida eterna. Cem vezes mais o outro texto diz. Sabe o que Deus está dizendo para você? Diga assim. Quando eu semeio. No reino físico. Eu colho no reino físico. Mas quando eu semeio no reino de Deus. Eu colho no reino físico. E no reino espiritual. Amém? Deus está dizendo que esta igreja. Se crer. Vai romper. Portas de abertas de negócios. Vão ser abertos. Coisas extraordinárias. Pessoas serão abençoadas. Virão pessoas de todos os lugares. Para te abrir porta. Porque Deus é aquele que está dizendo. Experimenta. Abrir mão. Daquilo que eu estou te dando. Porque quando o semeador. Abre mão da semente. E lança a semente. Ele vai ser instrumento de glória para Deus. Amém? Aqui nessa igreja. A Bíblia diz que o nosso povo. Perece por falta de conhecimento. Por falta de visão. Irmãos. Eu nunca quis. Fazer um negócio chique desse. Nós ficamos orando. Seis anos. Para que Deus nos desse um novo local. Vocês não tem ideia dos muquifo. Que a gente estava disposto a aceitar. Na última hora. Deus fechava a porta. O dono do lugar. Virava. Fazia. Ficava com o nariz em pé. Não queria. E a gente. Deus. Aonde está o nosso local senhor? Aonde está senhor? O último que nós vimos. Era infinitamente pior do que esse. Nós amamos. Eu cheguei a assinar o contrato. O camarada pulou fora. Na última hora. E eu falei senhor. O que o senhor está querendo? Está de brincadeira? Quinze dias depois. O Marco Parisotto. Me trouxe aqui para esse lugar. Quando eu entrei aqui. Falei aqui. É aqui. Era esse o lugar que estava escondido. Eu quero esse. Só que eu queria só esse aqui. Eu não estava pensando no de lá. E o camarada falou assim. Ou leva os dois. Ou não leva nenhum. Aí. Eu que sou um cara pé no chão. Nunca fui empresário. Porque empresário é maluco. Faz aquelas coisas. Aquela jogada de louco. Você fala. Meu Deus. Aí depois acontece. Eu sei que eu tive que ir para os Estados Unidos. Para fazer um voto. De ficar buscando a Deus. Até Deus responder. Vocês sabem. Eu já contei. Como Deus usou um pastor. Para falar comigo. Que era para ter coragem. Sabe gente. Eu queria fazer uma coisa simples. Só que Deus foi mandando gente. Para estar perto da gente. Que tinha visão grande. Deus mandou. A Cida Portes. Que é uma das maiores arquitetas de São Paulo. Construiu casas maravilhosas. Essa mulher. Toda hora ela vinha perto de mim. Fala assim. Pastor. Olha. Se a gente. Deixar. Só até a metade. Porque até a metade tinha. Massa. Pintura. E depois era um. Chapiscado. Horroroso. Ela falou. Não vai ficar bonito. A gente pode botar isso até o teto. Vai custar muito. Não. Não. O Ricardo. Toda hora. Com aquele jeitinho dele. Manso. Me levou para tudo. Do quanto é lugar. E depois. Agora eu fico agradecido a ele. Falo. Ricardo. Você não está orgulhoso do que você fez? Já te falei umas várias vezes. Deus foi colocando gente perto de mim. Que sonhou com coisa bonita. E quando nós terminamos. A gente entra aqui. Até hoje. A gente fala. Uau. E quando a pessoa vem pela primeira vez. Ela atravessa aquela porta ali. E dá de cara com aquele jardim de inverno. Com aquelas flores. Muita pessoa fala. Uau. É glória para Deus. E sabe de onde veio essa semente? De vocês. Por isso eu não tenho dúvida. Para afirmar que nesse período de aridez. Você vai prosperar. Você vai frutificar. Porque você investiu. No reino de Deus. Eu quero ver uma salva de palmas para Jesus. Porque o que Deus está fazendo aqui é lindo irmãos. A quarta reflexão que eu quero fazer é o destino da semente. Eu comecei falando para vocês. Que eu fico impressionado. De olhar uma árvore. De centenas. De milhares de anos. Você vai para Israel. Você vê árvores de quatro mil anos. Começou com uma semente. Você já pensou quanto ela frutificou? Eu quero profetizar aqui. Que você vai frutificar. Muitas vezes. Todo ano. Terá uma colheita abundante. Frutífera. E onde você for plantado. Você vai ficar as raízes. No solo do reino de Deus. E vai dar frutos. Quantos creem de que eu creio em nome de Jesus? Pode liberar. Hoje é noite de festa. Hoje é noite de você. Tomar posse da palavra. Toma posse da palavra. O destino da semente meu querido. Na parábola do semeador é dar cem, sessenta e trinta por um. Ele não falou cês trinta, sessenta e cem. Cem, sessenta e trinta. Alguém pode me dizer porquê? Propósito de Deus nunca é o menos. É o mais. Quem vai determinar o tanto que você vai colher é você. Pelo tanto que você semear. Cem, sessenta e trinta. Às vezes você tem um sonho. Como eu. Tinha um sonho de ir para um lugar maior. Alguns lugares que nós íamos já estavam bons para mim. Mas a gente orava. Eu falava, Senhor. Eu não quero aquele que não é o teu. Da tua vontade. Se não for da tua vontade, fecha a porta. Então, o último lugar, quando eu assinei, me deu um calafrio. E eu falei para Deus. Senhor. Aos olhos humanos está muito bom. Mas se esse não é o lugar que o Senhor tem para mim. Fecha a porta. E o camarada, do nada, pulou para trás. Quando a gente já estava negociando aqui com esse. O dono desse lugar. Eles voltaram atrás querendo fazer de novo. Eu falei, não querido, não preciso mais. Você vai querer o 100, o 60 ou o 30? Tem gente que não quer nem 30. Eu vou dar menos. Quem quer 15? Quem quer menos 10? Você está entendendo que o profeta está falando com você agora? Quantos aqui querem receber o 100 por 1? Então diga. Eu, Senhor. Recebo a palavra que está sendo profetizada. Vou frutificar a 100 por 1. Aplauda, Senhor. Fique de pé. Glória e fique a Deus. Amém. Aplauda mais. Diga. Eu creio. Eu creio. Aplauda mais. Aplauda mais. Você está aguando o seu terreno e a sua semente. Aleluia, Senhor. Veio a fé do teu povo e opera o milagre. Pode sentar. Eu vou ler o último texto e vou orar. Eu vou te dizer uma coisa aqui que talvez você nunca tenha ouvido. Para isso eu vou ler o texto de Isaías 60. De 1 a 4. Disponte. Resplandece. Porque vem a tua luz. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra. Essa é a história do nosso tempo. E a escuridão os povos. Mas sobre ti. Olha para o teu irmão e diga. Sobre ti. Aparece resplandecente o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz. E os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta-te em redor os olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe. E tuas filhas são trazidas nos braços. Essa é uma profecia sobre Jesus. O sujeito deste texto é Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou e foi para o Pai. Ele disse assim. Eu vou mandar um outro consolador. Que habita convosco e estará dentro de vós. Diga assim. A partir do momento. Que o Espírito Santo veio para mim. Jesus habita em mim. Então diga assim. Toda palavra que vem sobre Jesus. Se cumpre na minha vida. A gente conhece o ir do Evangelho. Hoje eu quero lhes falar do vir do Evangelho. O ir do Evangelho é você saindo do teu lugar. Para pregar a palavra onde Deus te mandar. No mundo inteiro. Não tem fronteira que te resista. Mas o que o texto está dizendo aqui. Que muitos irão. E muitos virão. O que o texto está dizendo. Que quando a glória de Jesus está na vida de alguém. As nações. As pessoas. Os reis da terra. Vêm para a sua vida. E o que o Senhor me mandou dizer para você. Quantos aqui querem viver o reino de Deus de verdade. O que a Bíblia está dizendo. Que você onde chegar. Vai atrair pessoas. Pessoas. Pessoas que vão vir buscar o que você tem. A tua graça. O teu dom. A tua vida. A tua alegria. A tua esperança. A tua doçura. O teu amor. A tua unção. E estas pessoas que vierem. Dentre elas serão os reis. Que vão vir e que vão te abençoar. Para que você continue. Atrair a glória para Deus. Amém irmãos. O que Deus está dizendo. Que quando um indivíduo. Um cidadão. Se torna. O centro da vontade de Deus. Onde ele for. As multidões virão. Cadê o Petier? Levanta aí Petier. Petier é um amigo de. Longa data. A gente tem muita história junto. Mas o Petier teve um discernimento. Fica de pé Petier. Que eu vou te abençoar daqui a pouco. Um dia ele chegou para mim. A gente estava viajando na campanha. Ele chegou. Estou pedindo para ele levantar. Porque é para ninguém achar que eu estou mentindo. Ele falou. Você já reparou. Que todo lugar que você chega. Pode estar vazio. Lota de gente. No começo eu falei. Petier. Você está. Acho que você está vendo coisa. Mas eu fiquei curioso com aquilo. A gente às vezes parava no meio da estrada. Num posto. Daquele. Bem furreba mesmo. Para comer um sanduba. Daqui a pouco. Não tinha ninguém. Daqui a pouco. Essa é a unção Petier. E você foi o primeiro a declarar e profetizar na sua vida. Na minha vida eu criei. Então hoje eu declaro que essa palavra que você lançou na minha vida. Virá para você. E as bênçãos de Deus correrão. Na sua vida e na tua família. Em nome de Jesus. Amém. É o profeta que está falando aqui. Você pode ser um crente normal. Ou sobrenatural. Quem aqui quer ser um crente normal? Ah eu não quero ser louco. Então está bom. Fique debaixo da égide deste mundo. Porque a Bíblia está dizendo que as trevas cobrem a terra. Quem aqui quer ser crente sobrenatural? Quem aqui quer ser crente normal? Sabe o que Deus está dizendo? Levanta. Disponte. Porque vem a tua luz. Deus está te dizendo. Aquele cristão que se dispuser a ser instrumento da glória de Deus. Onde puser o pé. Vai atrair a bênção. A prosperidade. A glória. E a glória para Deus. E toda abundância de Deus virá para a sua vida. Amém. Creia nisso meu irmão. E a glória do Senhor. Se vê sobre ti. Fica de pé meu querido. Vamos ler isso aí a 60 de 1 a 4 juntos. Vamos lá. Disponte. Resplandece. Porque vem a tua luz. E a glória do Senhor nasce. Fala sobre mim. Porque eis que as trevas cobrem a terra. E a escuridão os povos. Agora sobre mim. Mas sobre mim. Aparece resplandecente o Senhor. E a sua glória se vê sobre mim. As nações se encaminham para a minha luz. E os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta. Em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam. E vem ter contigo. É Jesus. Mas é Jesus na minha vida. Diga mais. Diga. Meus filhos chegam de longe. E meus filhos serão trazidos no braço. Porque Deus está dizendo que quem anda na glória. Os filhos não partem. Os filhos voltam. Amém. Glória a Deus. Quantos creem? Aplaudam o Senhor. Diga. Eu creio. Uma das coisas que Satanás quer roubar de você. É a tua semente. Os teus filhos. E tem muitos aqui pais cujos filhos estão distantes. Nas drogas. Na prostituição. Que o Senhor me manda te dizer. Deixa a glória de Deus brilhar na sua vida. Que eles virão. A minha filha sempre foi uma filha muito obediente. Mas quando ela chegou na faculdade. Ela começou a ter umas ideias. Ideias mesmo da filosofia deste mundo. E muitas vezes eu discutia com ela. Brigava com ela. Acabava. Ela chorando de um lado. Eu chorando do outro lado. Pedindo perdão daqui. Pedindo perdão dali. Até que eu entendi. Que ela era a minha herança. E que eu vivia para a glória de Deus. E que eu não tinha que me preocupar. Porque ela estava passando por uma metamorfose. Mas que ela voltaria a ser aquela bênção. Para a qual ela foi destinada. Então eu profetizo na tua vida. Sê tu uma bênção. Que os seus filhos virão para você. E serão instrumento de glória para Deus. E alegria para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Levante a mão para o céu meu querido. Feche seus olhos. Cada mão levantada Senhor. É uma semente. Eu te agradeço porque a gente existe no mundo. Porque o Senhor deu uma semente para os nossos pais. E nós nascemos nesse mundo. Para frutificar. Para ser bênção. E para dar glória para o teu nome. Deus eu não sei qual é a fase do processo de Deus. Do Senhor na vida de cada um. Mas o Senhor sabe. Alguns podem estar lá dentro do solo. Se sentindo sufocados. Morrendo. Debaixo de pressão. Mas eu te louvo Senhor. Porque no teu reino ninguém está estático. Cada um aqui está num processo de transformação. E cada um em nome de Jesus há. De alcançar o destino para o qual o Senhor criou. O DNA espiritual e físico. Que há neles. Vai se cumprir. E eles serão como sementes frutíferas. Meu Deus. Mas Pai eu oro em nome de Jesus. Para que os teus filhos. Entendam o valor da generosidade. Que os teus filhos. Tudo que recebemos. Tempo. Dinheiro. Inteligência. Dons. Oportunidades. O Senhor nos dá. Como sementes. Para semearmos no teu reino. Senhor em nome de Jesus. Que neste tempo de cegueira. Eu repreendo o Espírito de Mamon. Eu repreendo este Espírito. Que rouba a palavra. E eu declaro sobre a vida da tua igreja. Que os olhos serão abertos. Que a visão aberta do teu povo. Os fará enxergar. Meu Deus. Aquilo para o qual eles foram criados. Que esta visão seja a esperança. Para aquele que está vivendo um momento difícil na sua história. Deus em nome de Jesus. Nós resistimos. Todos os demônios. Pai eu repreendo. A falta de fé. Que traz depressão. Que traz ó Deus um coração amargurado. Em nome de Jesus. E eu declaro que este povo aqui Senhor. Reverdecerá a terra. Diga assim. Em nome de Jesus. São Paulo. Reverdecerá. Como resultado. Da minha vida. Dos meus frutos. Eu serei uma benção. Mas Pai em nome de Jesus. Eu não comerei a minha semente. Eu semearei. Tudo que o Senhor me der. Será primeiro para a semeadura. Porque a tua promessa. É que o Senhor suprirá a minha vida. Multiplicará as minhas sementes. Multiplicará os meus frutos. Diga. Eu nesta vida. Serei motivo de graça. De glória para o teu nome. Faz de mim ó Deus. Uma vida generosa. Para que onde eu entrar. A tua glória. A tua luz chegue. E as vidas venham a mim. Para a glória de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplausos. 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 O que é isso?